Eu tenho minha canoa caprichada coisa fina Pra fazer namoração rio abaixo e rio acima Eu encosto em qualquer porto quem quer bem não imagina Sou maioso de paixão nos braços de quem me estima Na praia da Barra Mansa eu tenho rancho barriado Todos sabem que ali mora canoeira apaixonado Lá do porto da saudade as moças mandam recado Bilhetinho cor de rosa lembranças de todo lado Quando eu solto a canoa eu gosto da brincadeira Com três ou quatro morenas do lado da corredeira Dou balanço na canoa só pra ver a tremedeira A coisa que mais eu gosto é o grito da mineira E depois que o sol esquenta Tô na sombra do engazeiro Tô perto da rosa branca Que tem os olhos morteiros Tô no braço da viola O momento é prazendeiro Cantando minhas toadas Relembrando o amor primeiro Vou remando a minha vida Eu nasci pra querer bem Navegando em rio sereno A canoa vai e vem Carrego moças bonitas Aquelas que me convém Só não vai a Juliana Porque dó de mim não tem A canoa vai e vem A CIDADE NO BRASIL